Bom dia a todos, bom dia deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo, deputada Célia, deputado Fred Pacheco. Agradeço a presença de todos aí, que pese esses novos tempos, essa semana de combate a Covid, novas regras, mas é importante a CCJ seguir o trabalho, agradeço a presença e o esforço de todos, todos os deputados, todos os assessores. Presidente, pela ordem. Vamos abrir a sessão primeiro, havendo número legal. Melhor. Só proteção de Deus, declaro aberta sessão pela ordem, deputado Carlos Mink. É rápido, primeiro saudar a vossa entrada em grande estilo e também do deputado Fred de Pacheco, e dizer que equilibrou um pouco o jogo, porque estava 3 a 0 a favor dos suplentes. Agora ficou 3 a 2, quer dizer, ficou mais equilibrado. A outra questão de ordem é que eu mandei fazer um culete daqueles meus bem bonitos, mas com o símbolo da PM para agraciar a vossa excelência. Está certo. Eu sei que vossa excelência está disputando comigo, que eu sempre vejo vossa excelência com culetes também. Eu tenho preferido o nosso, tenho feito mais sucesso com a opinião pública. Também, é verdade. É verdade. Bem, a ser deputado Della Arolli, agradecer ao prefeito Della Arolli ontem pela presteza, agradecer ao prefeito Della Arolli pela presteza no caso de saúde pública, agradecer aqui publicamente ao prefeito e à vossa excelência. Bem, passemos então ao edital de convocação, passemos ao item 1 da pauta, é o PL 5281 de de autoria da deputada Zeidã, que proíbe em espaços públicos do Estado do Rio de Janeiro a utilização de técnicas hostis de construção, como a colocação de objetos ou obstáculos que possam impedir a livre circulação e permanência de pessoas. o meu parecer é pela inconstitucionalidade em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Domingue. Eu não vi aqui a vossa justificativa, mas entendo que seria uma coisa municipal. Exatamente isso. Inclusive, esse objeto, essa matéria, já foi discutida na Câmara dos Vereadores do Rio. É isso que eu ia dizer, em São Paulo inclusive foi aprovado, então realmente a ideia é boa. Inclusive quem está associado a isso em São Paulo, são até padres conhecidos que defendem os direitos humanos, mas realmente a questão é municipal, infelizmente, porque o projeto é muito bem intencionado. Não é meritório, mas o projeto aqui, sob o ponto de vista técnico, deputado Domingue, se a vossa excelência me permite uma parte, ele fala objetivamente de calçadas, passeios públicos, praças e parques públicos, ou seja, exclusivamente é muito municipal, de fato, embora seja meritória, já foi objeto inclusive de legislação municipal. Deputado Luiz Paulo. Só para dizer que é invasão de competência dos 92 municípios, não é só do município da capital, dos 92 municípios, é o problema dos prefeitos com os vereadores. Perfeito, eu faço menção a essa lei da capital porque acompanhei a discussão, mas... Então, encerrada, não vendo o que eu quero discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade, vai para o arquivo. Projeto de lei 11, item 2 da pauta, projeto de lei 1109 de 23, de autoria do deputado brasão, que assegura a aplicação, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, do disposto na lei federal 13.431, de 4 de abril de 17, que estabelece o sistema de garantia, a escuta especializada ao depoimento e ao depoimento especial, sem danos à criança e adolescente vítima, ou testemunha de violência e da outras providências. O parecer é pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Sr. Presidente. Deputado Luz Paulo. Tem lei estadual que traga essa questão da lei federal 13.431, do plano estadual? Ou isso é legislação de única e exclusiva, só que isso deu o parecer, de única e exclusiva competência federal? Única e exclusivamente competência federal. E aí o que conclui o projeto do parecer pela transformação em indicação, porque é uma lei, na verdade, para aplicar outra lei, na verdade, não está regulamentando no âmbito do Rio, está garantindo a aplicação de uma lei. Quem faz isso é a comissão do cumpra, se não é outra lei. Está invadindo a nossa competência. Está invadindo a competência do deputado Carlos Mink. Então, nesse sentido, por ser meritória, a transformação em indicação simples para não perder a iniciativa do autor. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Sigo, então, para o item 3 da pauta, que é projetos de relatoria do deputado doutor Serginho. Não sei se é alguém do gabinete dele aqui, mas ele não pediu a retirada. Portanto, farei a leitura do parecer. Projeto de lei 2356, de 2017, autorias do deputado Sconte Bittencourt, Flávio Serafini, Luiz Paulo, Marcelo Freixo, Paulo Ramos, Valdeque Carneiro, que altera a lei número 6.701 de 2014, que reestrutura o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de pessoal dos servidores técnico-administrativos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERG e da outras providências. O projeto tinha sido retirado de pauta e o parecer do deputado doutor Serginho, relator da matéria, foi pela inconstitucionalidade em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Bom, senhor presidente, resta pacificado que nós não podemos legislar sobre pessoal, atribuição específica do chefe do Poder Executivo. Não vou discutir essa questão. Eu quero discutir que tem que ter, na CCJ, um nível de coerência. Todo dia eu voto dezenas de projetos em plenário, principalmente em relação aos servidores militares, propondo planos de cargos e salários e outras questões para esses segmentos. E votamos por quê? Porque é um projeto ou autorizativo ou é um matil. Perfeito. Então, o que eu queria divergir, dar um voto em separado, é pela transformação de cação legislativa, para ter o mínimo de coerência. Perfeito. Perfeito. Vossa Excelência. Então, não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão. Eu vou botar em votação o voto que já está consignado nos autos. Quem quiser acompanhar esse voto do relator, o faça. Ou quem queira acompanhar o voto pela divergência do deputado Luiz Paulo, de inconstitucionalidade com a consequente transformação em indicação. Então, eu já declaro meu voto pela divergência com o deputado Luiz Paulo. Deputado Fred Pacheco. Sigo o relatório de Vossa Excelência, presidente. Deputado Guilherme Della Role. Voto com o deputado Luiz Paulo. Deputado Carlos Mink. Também, por coerência, inclusive, já criando uma jurisprudência nossa aqui na CCJ. Luiz Paulo tem razão, a gente já votou inúmeros projetos desses no plenário. Deputado Acélia Jordão. Acompanhe a divergência, presidente. Então, por unanimidade. A divergência virou convergência. Pois é, não é nem relator do vencido. É relator do vencido porque venceu por unanimidade, por mais que não tenha o voto consignado, porque ele não está aqui para votar. É apenas li o voto do deputado doutor Serginho. Então, o resultado é 6 a 0, unanimidade. Então, designar o deputado Luiz Paulo como relator da matéria, pela transformação e indicação, parabenizando o deputado Luiz Paulo pela coerência e observância daquilo que a gente já tem decidido, habitualmente, há quase um ano aqui na CCJ. Item 6 da pauta, o PL 6166 de 22, de autoria da deputada Renata Souza. Não, desculpa, desculpa, eu pulei o 5. Pulei o 4 e o 5. Isso. Então, chamando os trabalhos à ordem, projeto número 4. Projeto de lei 5590 de 22, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a prorrogação por até 180 dias de todos os prazos para cumprimento de exigências e vistorias do DETRAN nos municípios em situação de emergência, em virtude de catástrofes naturais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer foi pela injuridicidade. Em discussão. Presidente, eu quero discutir, mas eu que estou pedindo antes, pela ordem, em relação ao projeto anterior, porque eu, como autor do voto divergente, eu posso ser o relator do vencido. Mas, se é o voto de todos e eu sou coautor do projeto, eu não posso ser o relator. Verdade, com excelência, coautor do projeto. Então, designar o deputado Carlos Mink para fazer o voto? O voto é pela Tio. Pela Tio. Agradei, de fato, o deputado Luiz Paulo. Tio ou Tis? Tio. Tio, 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 Tio. O deputado Luiz Paulo é coautor da matéria? É um dos autores, não é nem coautor, é um dos autores. Sim, um dos autores. O projeto, o autor principal é o deputado Conte Bittencourt. O projeto é antiquíssimo. Perfeito. Obrigado, então, deputado Carlos Mink, registrar aí que está consignado o relator. Quanto ao número 4, seu presidente? Em discussão, item 4, deputado Luiz Paulo. O projeto do deputado Daniel Liberon foi absolutamente oportuno à época, porque ele pediu a prorrogação de 180 dias, mas o projeto perdeu totalmente a oportunidade, porque já se passou da tragédia vai fazer já dois anos. Perfeito. Eu nem sei se o parecer correto, no caso, seria injurídico. Na verdade, existe um dispositivo no próprio regimento nosso, dizendo que os projetos que perdem a temporalidade por razão do objeto, eles são prejudicados, na verdade. Então, talvez o parecer aí... Eu não estou discordando, eu não estou só ali na dúvida se o termo seria injurídico. Até admito a ideia do deputado Liberon de fazer uma legislação que seja aplicável a qualquer catástrofe. Mas é importante que, em cada ocorrência, se tenha a aplicabilidade para aquele caso específico. Às vezes não são 180 dias, às vezes não é só prorrogação de prazo, precisa de algo a mais. Então, é necessário tratar as calamidades e as excepcionalidades como excepcionalidades. Então, eu vou seguir na linha de vossa excelência também. Mas, de qualquer forma, acho que se votarmos pela injuridicidade, aplica o intuito. Isso gera, porque se ele mudar a emenda, mudar alguns artigos, ele pode fazer um projeto genérico de ampliação de prazo. Porque os 180 dias é um prazo para qualquer tipo de calamidade. Perfeito. Então, vamos seguir a votação pela injuridicidade, acho que é um caminho mais adequado. Não havendo o que eu queria discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado pela injuridicidade. Cinco da pauta, o PL 2644 de 2020. Projetos de relatoria do deputado Guilherme Della Role, esse projeto de autoria do deputado Renan Ferreirinha, que dispõe sobre o livre ingresso do jornalista aos locais que menciona relativos à administração pública direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer, deputado Guilherme Della Role. Senhor presidente, pela inconstitucionalidade. Para discutir apenas. Para discutir, em discussão, para discutir, deputado Carlos Mim. Na verdade, é um questionamento para o deputado Della Role, que é o seguinte, qual é a... Só para saber, porque eu não tive a oportunidade de ler o vosso parecer, mas fale aqui. Qual é a base para ser inconstitucional? O que compete o Poder Executivo se autorregular? Está na Constituição Federal, o artigo 84. Em discussão... Eu tenho impressão, agora eu tenho dúvida, presidente constitucionalista Rodrigo Amorim. Nós já não aprovamos alguma coisa, por exemplo, sobre advogados, direito de acesso a várias... Eu tenho impressão... Não, havia uma PEC do deputado Marcelo Dino, no sentido de estender os direitos de fiscalização, de ingresso aos assessores de dois deputados, regularmente com matrícula na Assembleia Legislativa. E como a gente votou nesse caso? A gente votou favorável, mas houve um questionamento da constitucionalidade e não prosperou. Então, eu tendo a me filiar ao que traz a colação aqui o deputado Guilherme Delarole, deputado Municipal. Eu sei que a vossa orientação na CCJ sempre é dentro da possibilidade de ampliar os poderes da Assembleia. E a prerrogativa dos deputados. Mas se a iniciativa semelhante foi bloqueada... E não é nem o caso, deputado Mink, se me permite uma parte de novo, que a gente tem aqui, eu tenho defendido essa tese, de que, por mais que as Cortes Superiores tenham decidido algo em torno de uma lei, considero que seja dever nosso realimentar para uma eventual mudança de entendimento. Mas, nesse caso, acredito que o parecer, deputado Delarole, não seja nem baseado em decisões judiciais, não. É mais pela aplicação da Constituição e o poder de autorregulação e autotela do Estado. Deputado Luz Paulo. Presidente, a emenda do projeto não é em relação ao poder executivo. É muito mais amplo. É a administração pública direta e indireta. Como um todo. Ao nível estadual e municipal. Porque, a nível federal, suponho que nós não tenhamos esse poder. E valeria para todos os poderes. Todos os poderes. Não é uma questão específica, no meu entendimento, do executivo. É um projeto, senhor presidente, que precisa de um exame acurado. A gente já teve oportunidade de discutir nessa casa, em relação ao próprio parlamento. Porque, aí na linha do deputado Guilherme Delarole, por exemplo, que na casa raramente acontece, mas às vezes pode ter reuniões fechadas. Se a reunião é fechada, não há o acesso. Essa questão não é simplesmente ampla, geral e restrita no exercício da sua profissão. Eu, por exemplo, acho que tem locais que devem ser franqueadas, a liberdade de fiscalização e a liberdade da imprensa. Tem outros locais que isso é impossível, como, por exemplo, um exemplo mais extremo, os CTIs. Os presídios, dependendo do momento que esteja vivendo aquele presídio, etc. Então, é um projeto difícil. Vossa Excelência me permite uma brevíssima parte? Pois não. Com a anuência do presidente. No artigo 2 do projeto do Ferreirinha, ele tem dois incisos, que ele diz aonde esse ingresso é limitado, portanto, não deveria ser livre. Quando houver contraposição com a intimidade à privacidade de terceiros, não se aplica. Nesse caso, servidores, etc., funcionários, etc. E o segundo inciso, quando envolver fonte à informação sigilosa, elencada na lei número tal. Então, ele próprio, deputado Luiz Paulo, prevê situações, algumas das quais a Vossa Excelência elencou agora, aonde não se aplicaria essa liberdade. Quer dizer, ela não seria irrestrita, mas sujeita a algumas considerações. Eu estou com um projeto aqui escrito na minha frente. Eu acho a tese, o deputado Carlos Mink, interessante, mas acho a aplicabilidade difícil, principalmente porque, como está aqui colocado, nós não estamos legislando só para o Estado. Estaríamos, nesse caso, legislando, porque não está escrito a restrição, também para os municípios. Aí teria a vertente da invasão da competência. Uma rápida pergunta também com a anuência do presidente. Há algo, quer dizer, não sendo privacidade do executivo, quer dizer, onde é que na Constituição Federal diz que a movimentação, o livre exercício da imprensa é exclusivamente uma competência do executivo? Não vejo que seja assim. Sim, mas o projeto de lei não está falando do executivo. Não, eu sei, mas o argumento... Não, mas o argumento da autorregulação do poder executivo não é válido. É a autorregulação de todos os poderes, porque a administração pública, direta e indireta, é tudo. Inclusive o judiciário. A gente poderia fazer para a Assembleia Legislativa, por exemplo. Claro. Judiciário, Legislativo e Executivo. Ministério Público, Tribunal de Contas, etc. Presidente, com minhas desculpas ao relator, deputado Guilherme de Valorio, eu queria estudar melhor esse assunto, ler mais a Constituição, para ver quais são os fundamentos. Se pode salvar o projeto. Ou não, mas aprofundar um pouco mais esse estudo jurídico. Muito oportuno e equilibrado de vossa parte, deputado Luiz Paulo. Com todo respeito e muito bem dado, deputado Guilherme de Valorio, trazendo aqui um princípio constitucional importante, mas de fato é uma matéria importante. Então, projeto com vistas ao deputado Luiz Paulo. Passo, então, ao item número 6 da pauta, é o PL nº 6166, de 2022, de autoria da deputada Renata Souza, que estabelece normas de proteção e plena efetividade a direitos individuais estabelecidos na Constituição Federal no curso da busca pessoal a fim de compatibilizar o direito à segurança pública com o direito à privacidade e outros princípios do Estado Democrático de Direito. Para parecer, deputado Guilherme de Laroli. Também pela inconstitucionalidade. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, eu estou aqui com o parecer, ou melhor, com o voto separado do deputado Yuri, pela constitucionalidade. Na verdade, ele diz que o projeto não pretende legislar sobre o direito processual penal. apenas ele tenta, segundo o deputado Yuri, garantir o exercício dessa disposição no caso do Estado do Rio. Eu dou um exemplo para a vossa excelência. Por exemplo, tem o princípio da Constituição de garantir a liberdade de expressão. Muito bem. Alguns torcedores estavam sendo brecados no estádio porque tinham dizeres no boné ou no uniforme, algum dizer político, por exemplo, antifascista, qualquer coisa assim, e eram barrados. Eu fiz uma lei estadual que foi sancionada pelo atual governador, que era na época e é o governador, Cláudio Castro, garantindo a livre expressão nos estádios, que ficou com o nome de Estádio Sem Mordaça. Foi sancionada e foi cumprida. Porque os torcedores entravam com essa lei e mostravam para o batalhão. Na verdade, eu não criei nada, porque esse princípio já existia na Constituição Federal. Eu apenas tive que fazer, deputado Fred Pacheco, uma lei estadual para cumprir o que a Constituição Federal já garantia, que era a liberdade de expressão. Então, vejam, embora o deputado Amorim falou, quando a gente estava discutindo o tema anterior, que era até uma invasão de competência do cumpra-se, até gostei dessa parte, especialmente. Mas, veja bem, há esse precedente. A Constituição Federal dizia, liberdade de expressão, a polícia nos estádios brecava. Eu fiz uma lei estadual, o governador Cláudio Castro sancionou, dizendo, aquilo que a Constituição diz vale para o estádio, para o Maracanã. E o torcedor mostrava a lei lá e o PM dizia, não, pode entrar realmente. Agora, ele já podia entrar antes, foi uma lei redundante. Mas foi para reafirmar um princípio que já estava, deputada Célia Jordão, já estava na Constituição, mas acabou sendo efetiva. E o governador reconheceu, então, até que ele sancionou. Então, eu me pergunto se esse princípio desse estádio sem mordaça não se aplicaria no caso desse projeto da deputada Renata, que, na verdade, ela está repetindo o que a Constituição, que a lei federal já dizem. Era essa a questão. Então, eu vou acompanhar esse voto em separado... Não sei se eu voto... Eu voto em separado o deputado Yuri pela constitucionalidade. Tem discussão. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Por acaso, ou não, eu estava vendo aqui, o senhor distribuiu para o deputado Guilherme Della Loria quatro grandes abacaxis para ele descascar. E deu a ele uma gilete, como dizia o deputado Eliomar Coelho. Pequenininho. Quebrada. Mas, absolutamente, polêmicos. Evidentemente, que, em tese... Deputado Delarone é um homem público experiente, policial manário, sagrado, anos de carreira, tem habilidade e uma assessoria competente para descascar abacaxis, deputado Luiz Paulo. Um gilete, não é um gilete. Mas, veja só. A Constituição Federal, quando a gente quer repeti-la, a gente não repete em lei, a gente repete na Constituição do Estado. Exato. Essa é a primeira questão. Segundo. O Código Penal, o Código Civil, etc., etc., é competência exclusiva da União. A não ser que nós estejamos aqui legislando não sobre o Código Penal, nem o Código Civil, sobre rotinas que possam ser tomadas, como o fizemos na questão específica do reconhecimento fotográfico. Então, mais uma vez, apesar de ter sido pedido de vista pelo deputado Yuri, se a V. Exª também me permitir, eu queria também ter a condescendência de ter uma vista. se não, nós vamos votar. Não, lógico, a V. Exª pedindo vista, direito de V. Exª está segurado, então, conceder vista, pedir escusas aí ao relator, desde já me filir com o entendimento de V. Exª, mas dar o projeto com vistas ao deputado Luiz Paulo, já integrando ao processo, o mesmo sem voto, do, então, membro da CCJ, deputado Yuri, num voto que está prontamente abraçado pelo deputado Carlos Mink. Portanto, voto pela divergência. Desculpa, voto pela vista para o deputado Luiz Paulo. Passo, então, ao item 7 da pauta. 647 de 23, PL de autoria do deputado Brazão, que cria mecanismo complementar para... Sr. Presidente, antes de prosseguir a pauta, eu só queria falar com o deputado Luiz Paulo. Tem algumas coisas muito esdrústolas nesse projeto de lei, mas quem sou eu para falar do projeto de lei de alguém? Eu vou ler pelo menos uma aqui. No ato da busca pessoal, o agente deverá se identificar a pessoa abordada indicando as razões para a medida. Ora, senhor vagabundo, o senhor para aí. Eu sou o policial fulano de tal, eu vou lhe revistar, se eu tiver algum ato ilícito aí com você, eu vou lhe prender. Então, pelo amor de Deus, eu vejo, na verdade, às vezes, cada coisa... Esse realmente não pode. Esse não pode. Não, mas não é só esse não. Se você ler o projeto de lei inteiro, você vai ver incoerência, inconstitências... O Luiz Paulo vai tirar todos eles. Deputado Delarore, eu, por hora, eu não discordei de vossa excelência. Não, eu compreendo. Eu só pedi... Mas eu estou engasgado, eu preciso falar... Só pedi lista. Eu li. Eu li. Eu, como policial militar, durante 25 anos, eu li um projeto de lei desse aqui, que... o deputado não é nem especialista em segurança pública, que quer regular o curso de formação de policiais do Estado do Rio de Janeiro, que, para mim, é uma das melhores polícias do mundo, que entram onde ninguém entra. Então, eu precisava falar alguma coisa, senão eu explodi aqui. É justo, é justo. Mas, olha só, tudo aquilo que eu julgar que atinge a Constituição e a invasão de competência do Poder Executivo, eu vou me associar à vossa excelência. Eu queria dizer também... Por isso que eu não queria dar uma constitucionalidade simples. O deputado Delaro, olha, eu quero dizer que, nesse e em outros casos semelhantes, eu me associo ao vosso protesto, porque, realmente, não cabe. Não cabe essas questões. Se você é revistado, por que o senhor vai me revistar? Ela tem que se identificar primeiro. Ou seja, se o vagabundo estiver armado, no ato que o policial para ele, senhor vagabundo, encosta aí, segundo a lei tal, 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 eu tenho que me identificar para o senhor para depois eu poder fazer a revista pessoal, toma aí, olha, pô, morreu. Entendeu? Então, a gente está vivendo uma violência no estado do Rio de Janeiro e até no mundo tão grande que essas coisas aí realmente me deixam até um pouco assustado. Quanto a isso, eu exposto o pensamento de vossa excelência. Eu me posicionei ontem em plenário contra a absurda invasão do Hamas em Israel sobre a situação que nós estamos vivendo no nosso estado. Parece que o mundo está de cabeça para baixo. Inclusive, o evento que vossa excelência teve que suportar, que a deputada Lucinha teve que suportar, são exemplos que o mundo está de cabeça para baixo. E a gente não pode se conformar com isso de jeito nenhum. Deputados, sem contar hoje, não sei, acho que já devem estar sabendo, novamente uma tragédia em escola, em Poços de Caldas, quatro adolescentes, um deles morreu esfaqueado por um ex-estudante. Quer dizer, a gente está vivendo um mundo absolutamente terrível e a gente precisa realmente cuidar da cabeça desses jovens, ter mais policiamento nas escolas, a gente precisa falar desse assunto, porque é ladeira abaixo e as pessoas estão morrendo, estão cada vez mais... Intolerantes. As famílias estão cada vez mais sendo destruídas, a intolerância, enfim. Essa discussão precisa ser colocada em pauta e aqui eu faço apenas uma menção para que a gente possa também fazer uma oração pelas famílias, enfim. E aqui um momento só de solidariedade, também fraternidade, pelas famílias que estão sofrendo lá em Poços de Caldas. Verdade, deputado Fred. E faço minhas e as suas palavras, bastante oportunas nesse momento. Parabenizar o deputado Guilherme de Laroli pelo desabafo, de fato, me filia ao seu pensamento. E passo, então, ao item 8 da pauta. Aí, desculpa, o item 7 da pauta, que é o PL 647-2023, de autoria do deputado Brazão, que cria mecanismo complementar para coibir a violência contra a mulher nas relações domésticas e familiares. Para aparecer, deputado Guilherme de Laroli. Sr. Presidente, pela inconstitucionalidade. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado... O projeto do deputado Brazão guarda similaridade com o projeto da deputada Renata, porque ele procura trazer para o texto da lei artigo da Constituição Federal. Só que tem que ele foi mais sutil na redação, porque ele botou cria um mecanismo complementar. Mecanismo complementar é um termo absolutamente genérico. Mas, ao mesmo tempo, a emenda é absolutamente oportuna, do seu ponto de vista político. Até no dia de... É um mecanismo complementar para coibir a violência contra a mulher nas relações domésticas e familiares. Em outubro, no dia de realusão ao combate à violência doméstica. E já tem uma legislação que trata do artigo 2º. E por isso que eu falei, eu falei até mesmo pelo terceiro, que deram os abacaxis e uma gilete... Afiada, uma gilete afiada. Descascada. Porque, como é que a gente vota? Para arquivar um projeto que coíbe a violência contra a mulher no ambiente doméstico. Então, eu sei que ele vai ficar novamente aborrecido comigo, mas eu vou pedir mais uma vista. Não, não. Eu também... É meritória a matéria. A questão é forma, não é? Já foi retirada de pauta. Foi tirada de pauta pelo senhor uma vez. Mas, como o senhor não deu o retorno, eu estou achando que o senhor está mantendo o mesmo voto. É porque eu queria salvar o projeto. Se puder retirar de pauta também, para a gente poder... Não, está pedido à vista. Porque é meritório. O projeto. É, o projeto é meritório. Então, o relator está concordando dessa vez. Estou pedindo vista e examinamos. Eu examinamos e ele examina também. Perfeito. Perfeito. Parabenizar o deputado Brasão, mas é que... Porque agora são duas giletes para descascar o abacaxi. A sua e a minha. Mas ambas afiadas. E tem oito da pauta. PL número 1849, de 2023, de autoria do deputado Guilherme Schleder, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Financiamento Estudantil. Deputado Guilherme Della Arone. Acho que é o oitavo abacaxi, né? Pela inconstitucionalidade. Sr. Presidente. Deputado Luz Paulo. Evidentemente que tem uma invasão de competência. Estou concordando com o Guilherme Della Arone. Mas é um projeto autorizativo. Que também tem enxurradas deles na pauta. Apesar de eu, particularmente, sempre dizer que o projeto autorizativo não corta vício de inconstitucionalidade. Mas está na Constituição do Estado. Emenda Paulo Ramos. Nesse caso específico, eu votaria pela Tio. Transformar isso em uma indicação legislativa. Quer criar um programa. Deputado Luz Paulo, mas... Eu acho bem. Eu ainda continuo me filiando na tese de que... Por isso que eu vou acompanhar o parecer do relator. Mas do seu ponto de vista técnico mesmo. A Tio tem um condão de fazer indicação, mas ela também não supre vício originário de competência. Por mais que façamos uma indicação legislativa, formal, mas a competência não é nossa. A competência, nesse caso, não é nem a discussão se é competência do legislativo, competência do executivo, é competência da União Federal. A operação de crédito estudante é a competência da União Federal. Então, é nesse ponto que eu me... Sempre voto favorável aqui a todas as Tio, mas aqui, além de ser uma invasão de competência originária do Poder Executivo, mas a gente está indo contra a competência da União Federal. É só esse aspecto. Mas considerar, obviamente, o voto... Já declarando encerrada a discussão, considerar o voto do deputado Luz Paulo e colocar a matéria em votação. E, Natil, eu, inclusive, com emenda, porque o senhor tem razão quanto às universidades, mas não tem razão quanto aos serviços, quanto aos estudos técnicos profissionalizantes, que é o ensino médio, que é a competência do Estado. Não, ali é o financiamento, não é o... Sim. O Estado pode criar um programa de financiamento para o ensino médio, que não tem nenhuma... Para o estudante se matricular em uma escola... Sim. Em uma escola... Privada. tinha a bolsa de estudo. Você fazia o concurso para a bolsa de estudo, depois fazia o concurso para a escola que você escolheu. Se passassem nos dois, o Estado dava a bolsa de estudo, porque ele não tinha matrícula suficiente para o segundo grau, porque era o curso ginasial da época. Então, isso já foi uma prática que já foi usual no nosso país. É claro que o senhor pode me repreender, e a verdade o senhor vai dizer assim, mas, na época que o senhor fez o curso ginasial, isso aqui era Distrito Federal. E eu vou concordar com o V. Exª. Não por isso, não por isso. Mas, eu estou aqui, já existiu. Mas, então, eu tenho... Eu estou concordando com o V. Exª. Porque nós temos, hoje em dia, infelizmente, só duas universidades estaduais, mas já tivemos três, mas temos universidades estaduais, mas não temos condição de ter o volume de cursos técnicos suficientes para atender. E eu acho que, muitas vezes, o sistema de bolsa, quando o Estado não consegue disponibilizar o número de vagas suficiente para a demanda, é uma forma de atendimento. Tanto é que a União cria para as universidades. O senhor me permite um brevíssimo, uma parte, com a anuência? Lógico. Eu entendo, então, que a Tio, que a V. Exª vai te dizer, é Tio, autoriza o governo, naquilo que o governo estadual tem a competência para financiar. Então, seria uma Tio restrita aos casos de competência do governo. Deputado Mink, deputado Luiz Paulo. Não, eu falei quando o Tio com emenda, porque eu tiraria as universidades. E, deputado Luiz Paulo, a tentativa de V. Exª de salvar o projeto, que tem sido um exercício nosso aqui... Bom, estou tentando. No artigo 2º, ele fala que segundo critérios estabelecidos pela entidade financeira. Ou seja, uma entidade financeira privada que vai estabelecer critérios... Aí não há cara. Tem que tirar. Não há cara. Aí o senhor tem toda a razão. Toda a razão. Sugiro que o autor é meritório a ideia. Inclusive, tem municípios que financiam o ensino superior. Tem a deputada Célia, que é municipalista. O deputado Della Role também, já foi gestor municipal. É absolutamente meritório. É até triste, exclusivamente pela forma, rejeitar um projeto nessa natureza. Mas talvez a melhor ideia fosse o autor reapresentá-lo numa outra forma, porque são tantas correções. É invasão de competência do Executivo, invasão de competência da União. Aí consegue salvar e restringir o ensino técnico. Mas depois não pode dizer, numa lei estadual, que vai ser a entidade financeira que vai regular. É muito difícil. Então, com todo o empenho, a gente tem feito o esforço aqui de salvar inúmeros projetos. Mas isso está muito difícil. De qualquer forma, respeitar o deputado Luiz Paulo, até pela trajetória de ser um salvador de projetos na casa. E até que vi aqui, o deputado autor é seu correligionário. Então, até por uma questão... Vossa Excelência não traz essa questão, mas colocar em votação. Mas eu continuo me filiando ao parecer do deputado Della Role. Algum deputado quer discutir? Deputada Célia? Não. Eu vou colocar em votação o parecer do deputado Della Role e o parecer do deputado Luiz Paulo pela transformação em tis com emendas. Não, eu tiro as emendas. Vai ser o tio puro. Então está bom. Nem vou emendar. Eu voto com o deputado Della Role, como voto o deputado Carlos Mink. Por que você tirou as emendas, deputado Luiz Paulo? Eu ia votar tio com emendas. Agora eu fiquei descalço aqui. Não, é porque não é usual aqui na CCJ a gente emendar para transformar em tio. Quando a gente transforma em tio, vai em plenário e a gente emenda em plenário. Entendeu? Então eu mantenho tio com emendas para divertir. Tá bom. Terceiro voto do deputado Carlos Mink. Então em votação, deputado Aceli e deputado Fred, dois votos. O original pela inconstitucionalidade, o pela tio e pela tio com emendas. Eu acompanho o relator, presidente. Original. Deputado Fred Pacheco. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, deputado Guilherme Della Role. Parabéns à CCJ pelo esforço hercúleo com votos divergentes. Muitos votos divergentes. Agora eu verifiquei hoje que o deputado Amorino está com implicância com o deputado Guilherme Della Role. Só dá uma caixa para ele. O deputado Della Role está muito queimado de praia. Aí passei muito dever de casa para o deputado Della Role levar para Itaboraí. Assim ele fica em casa trabalhando no final de semana, não fica sujeito aos terroristas que o atacam. Estou preservando a vida do deputado Della Role. E tem oito da pauta. Nove. E tem nove da pauta. É o Vinícius. O abacaxi às vezes é como se chama as granadas defensivas. Porque tem aspecto parecido. Poderiam servir para a defesa do deputado Della Role que anda como alvo dos meliantes diversos. O assessor do deputado Cozolino está aqui autorizando não teve nenhuma restrição dele quanto à leitura dos pareceres. PL 5439 de 22 de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha que autoriza o poder executivo a proceder à reestruturação das carreiras dos servidores civis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cozolino é pela inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação legislativa. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Presidente... Foi acordado com a excelência esse parecer? Não, mas eu não... Eu tenho coerência. Eu acho que tanto autorizativo como motivo, o objetivo é o mesmo. Então, até porque o projeto de lei tem só um artigo autorizando o governo a reestruturar as carreiras. e no projeto quando a gente fez a época, os deputados optam ou fazer autorizativo ou indicação legislativa. Eu não discordo da Tio, não. Então, com a Val, já que a gente está no intuito democrático de discussão aqui, essa é uma boa matéria para discutir, mas se há concordância de fato, acho que atinge o intuito de excelência e da deputada Lucinha. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam a permissão como estão, aprovado. E tem 10 da pauta, o PL 723 de 23, de autoria dos deputados, Léo Vieira e Jorge Felipe Neto, que concede incentivos fiscais para a manutenção das atividades das instituições que atuam na política de proteção e defesa dos animais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Cozolino foi pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa, em discussão. Eu queria discutir, deputado Luiz Paulo. Olha só, eu não estou com voto aqui do deputado Vinícius Cozolino. O deputado Vinícius Cozolino é também um deputado, como é o deputado Guilherme de Laródi, estudioso dos seus votos, fazem votos bem fundamentados. A única reserva, e o senhor sabe que eu sou absolutamente contrário a essa altura do campeonato, falar a palavra benefício fiscal. Já damos 24 bilhões de reais de benefícios fiscais. Mas o poder legislativo já está sentado há muitos anos que pode ter iniciativa de dar incentivo, desde que cumpra, no mínimo, o artigo 114 da DCT, da Constituição Federal, e também a lei de responsabilidade fiscal. Isso para mim significa, porque, quando diz que é pelatil, quer dizer, é como eu não pudesse fazê-lo, só pode ser o governo federal, o governo, o poder executivo, e não é. É a mesma lógica do voto anterior. Então, indicação simples, presidente, talvez. Não, é o seguinte, ele pode até ser inconstitucional, porque não apresentou o impacto, mas não é porque nós não podemos legislar sobre, é diferente, é isso que eu estou querendo situar. Eu não estou lendo a essência do voto dele. Eu vou até por fidelidade aqui. Por isso que eu não concordo nesse caso com a tia, ele é inconstitucional. É um relatório bem preciso, e aí faço aqui rapidamente uma breve leitura de um parágrafo que é o mais importante. O deputado Cosolino destaca o mérito da proposta de defesa e proteção dos animais, fala que as competências da CCJ para se pronunciar sobre a matéria, e aí o parágrafo mais importante do relatório é o seguinte, não obstante o mérito do presente projeto, a proposta em discussão, ao objetivar a ampliação do benefício tributário sem a realização de prévio estudo de impacto financeiro, viola o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, bem como o artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Considerando-se a constância do regime de recuperação fiscal no Estado do Rio de Janeiro, viola-se ainda o artigo 8º, inciso 9, da Lei Complementar 159 de 17, o qual impede a concessão, a prorrogação, a renovação ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. Não obstante o referido vício de iniciativa, mostra-se possível o atingimento do poder objetivo do presente proposição por meio da realização de referido estudo pelo Poder Executivo com posterior inclusão da proposta no plano de recuperação fiscal existente junto aos órgãos federais da forma que possível a convolação desta indicação legislativa nos termos do artigo 98, parágrafo único B do regimento interno. Nesse sentido, o voto do relator. Pois é, eu ressalvei que ele é um relator sempre muito aprofundado, mas não tem o vício de iniciativa. Concordo com a excelência. Concordo com a excelência. Ah, bom, mas alertado que não tem. O que diz melhor do que diz? O problema é que estabelece todos os critérios ali de percentual, quais índices e tal. Então, incondicional. Vamos acompanhar o relator, mas deixando claro que, nesse caso específico, não tem nenhum vício de iniciativa. Isso que eu queria assentar. A questão ali é só realmente a DCT e a LRF. Então, nesse caso, é possível uma indicação legislativa para que, se for o caso do governo posteriormente, enviar a mensagem com os devidos estudos, satisfaz o que está exigido. Eu acho que talvez, já que ele fez um... um parecer tão bem elaborado, muito bom. pudesse dizer assim, pela inconstitucionalidade, por não cumprir a DCT e a LRF, concluindo pela transformação. Para ficar claro por que que... Perfeito. E a gente pode até transformar isso no entendimento nosso e cristalizar esse voto aqui. Muito fundamentado. Preciso do deputado Cozolino. Muito bom voto. Parabéns. Cozolino. Parabéns. Todos de acordo? Boa ideia do Luiz Paulo. Só acrescentar. Não muda o parecer. Acrescenta essas expressões explicitando por que que não pode. Por que que... Perfeito. Perfeito. Fernando vai consolidar aí para próximas decisões nossas Y em verbis aí do relatório do voto do deputado Cozolino. Então, todos de acordo. Encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam perguntam como estão. Aprovado. Passo ao item 11 da pauta. É um projeto de relatoria minha. Eu vou pedir, venha ao colegiado e seguindo aqui a ordem de publicação, passar a presidência dos trabalhos para o deputado Fred Pacheco. Eu tenho uma reunião com o presidente fora aqui da Assembleia e não posso me atrasar não só pelo motivo da reunião, mas por conta do plenário às 15 horas. Então, para não atrapalhar o andamento dos trabalhos, já que está fluindo tão bem, pedir para a V. Exª assumir a presidência dos trabalhos e mantenho aqui todos os meus relatórios e se V. Exª também quiserem fazer alguma correção, fiquem à vontade. Mas vai cair o coro, né? Não, não cai não, não cai não, presidente. Seu coro de la Lola foi no banheiro e volta. Ah, eu pensei que ele tinha ido embora. Não, não precisa ir embora. Não, desculpa. Mesmo assim, são quatro. É verdade, é. Chegou o titular do time, o titular do time, direto de Nova Iguaçu, deputado Felipinho Raibs, chega em boa hora. não consegue fazer gol a dois jogos. Veio tentar fazer gol na CCJ, deputado Luiz Paulo. Fez gol, mas o Pedro tirou. O Pedro tirou, pô. Então, vou passar momentaneamente que o deputado Fred Pacheco, não sei se ficou com dor de barriga de assumir a incumbência, mas vai ao banheiro. Eu não podia perder a piada, né? O deputado Fred está voltando, para não ficar sem presidência de trabalho, passar... Quem é o Delávio? O Filipinho? Só para ir dando alguns pela ordens aí, até o deputado Fred retornar. Não, não, só para dar uns pela ordens aí para quem quiser falar para o deputado Fred voltar. Agradeço de novo a presença de todos, obrigado a todos. Faço aqui, deputado Mink, tinha afirmado um compromisso com a Vossa Excelência da gente trazer o projeto dos rios, mas não houve devolução por parte do deputado doutor Serginho. Então, sem um projeto físico... Mas deixa eu fazer uma pergunta, presidente. É até um apelo que faço aos deputados para que respeitem, quando a gente dá para uma sessão, de respeito ao colega, não só membro da CCJ, mas no caso do deputado Mink, não só membro da CCJ e autor da matéria. Isso, a matéria que já tinha até um parecer. Pois é. Não, e depois que eu até concordei com vários pontos, até já falei com o nosso nobre Fernando Amorim, mas, presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre o procedimento. Por exemplo, antes, no STF, pedia vista e ficava... A nova, o novo regimento do STF, diz o seguinte, 90 dias, entra em pauta. Então, por exemplo, o deputado pediu vista por uma sessão, a Vossa Excelência deu. 90 dias, entra em pauta, mas... Tem uma opção de exceção. Mas... A minha questão é a seguinte, uma vez pedido, eu pedi a Vossa Excelência, a Vossa Excelência deferiu. Então, deferiu que vai entrar em pauta. Então, pode entrar em pauta sem votos separados. O que eu estou fazendo aqui... É uma consideração... Sobre a questão de vista, o regimento é claro. Em tese, a presidência defere ou não defere e depois determina... Pode voltar à pauta. A inclusão ou não da pauta no tempo que for. Na verdade, tem até um prazo lógico ali de cinco dias e tal, mas, de fato, a condução e a pauta... É prerrogativa da razoabilidade. da razoabilidade. O que eu tenho feito, até por uma questão democrática e para respeitar o direito dos colegas, assim como fui membro titular, hoje eu estou na presidência, amanhã posso ser membro, posso ser suplente, posso participar, é dar a vista, independente de qualquer discussão. Às vezes, é um projeto que já foi com vista para todos os membros, era uma votação, um pede de novo. Faz parte. E eu tenho dado... A gente não tem rejeitado até hoje nenhum pedido de vista. Somos testemunhas. Hoje mesmo teve um exemplo. Agora, quando a gente faz um pedido de vista e fica acordado aqui, pedido de vista por uma sessão, só para aprofundar, já tem dois votos, é uma questão de lealdade com o colega trazê-lo. Quando traz um projeto, essa envergadura, cheia de nuances, sem estar fisicamente aqui, para uma consulta, como a gente fez agora, olhar, aparecer, voltar, perde qualidade do debate. Mas faço um apelo aqui às assessorias para que tragam um projeto, de fato, devolvam o projeto no tempo adequado e acordado, porque senão já está aqui designado. Vamos incluir em pauta, mesmo que não esteja fisicamente na próxima. Por lealdade. Sobre esse tema, já que o Fred chegou... O presidente agora é o deputado Fred Pacheco. Não, mas é só para dizer o seguinte, eu acho que é a razoabilidade. É isso. O que o deputado não pode é pedir vista e sentar em cima do projeto, porque ele tem problemas com o projeto. Perfeito. E aí, evidentemente, cabe ao presidente, ao reveria de quem pediu vista, botar em pauta. Porque outras manobras até processuais que estão no regimento, que sejam feitas em plenário, emenda, obstrui. Faz parte do jogo que você só... Antes, vossa excelência ausentada, mas obstruir aqui é covardia. Não vou querer obstruir a vossa reunião com o presidente da casa. Mas dizer que o doutor Serginho não era esse o objetivo dele. Não, não, eu sei que não. Inclusive, ele conversou comigo posteriormente. Ao contrário. Eu conversei também com o vosso colega, criador de gado, que levantou a questão. Já incorporamos sugestões para garantir água para todos os boizinhos do nosso deputado. Na verdade, eu fiz aqui a menção genérica, não estou me referindo especificamente ao doutor Serginho. Só para corroborar que o doutor Serginho não era esse o implico dele, ele conversou comigo e chegamos até a entendimentos no bom sentido. O doutor Serginho é um excelente processualista, é um deputado leal conosco aqui, qualificado. Não é nele o puxão de areia, objetivamente não, é só aproveitando o ensejo. E sei também que o deputado doutor Serginho está absorvido lá por algumas questões pessoais, familiares aqui, minha solidariedade a ele, mas é só para a gente botar em volta porque firmamos um compromisso com a vossa excelência. Então vai voltar na próxima. Eu vou até procurar ele processualmente ou não. Os detalhes para a gente ter um acordo. Obrigado a todos. O deputado Serafine não é com a vossa excelência que eu tinha uma reunião antecipada que vai presidir o deputado Fred. Saúda a vossa excelência desde já. Obrigado a todos. Fique com Deus. Deputado Fred. Obrigado. Muito bem. Agora sim. Realmente tenho bebido muita água ultimamente. Aliás, eu já indico a todos que façam o mesmo. Retomando os nossos trabalhos, para mim é uma honra poder, nesse primeiro momento, nessa primeira vez, inclusive, presidir esta Comissão de Constituição e Justiça, no lugar do nosso querido amigo constitucionalista, presidente Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, e nesse lugar que já foi, como todos sabem, presidido pelo meu irmão, então, deputado Márcio Pacheco, hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Então, para mim, uma honra estar aqui e conto com a experiência de todos, que são, com certeza, estamos com professores aqui, professor Luiz Paulo e Mink, e vamos juntos conduzir como sempre temos conduzido. Então, vamos ao item 11 da nossa reunião, é a emenda de plenário ao projeto de lei 1498 de 2023, coincidentemente, logo o primeiro da minha autoria, a autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o anexo da lei nº 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana Somos 1. O parecer do deputado Rodrigo Amorim foi favorável à emenda. Aqui, no parecer, está contrário à emenda, mas pediu a retificação, é favorável à emenda. E eu já quero aproveitar e dizer que concordo, inclusive, com a emenda que foi colocada, conversando com o deputado Atila Nunes, que fez a sugestão da emenda. Então, hoje, seguimos este projeto. Ele tem o intuito de incluir no calendário um momento de inclusão, de democracia entre os cristãos, que é a Semana Somos 1, que é um movimento que foi criado de maneira ecumênica para fazer com que as discussões, todas as demandas que são comuns aos cristãos, também sejam comemorados através desse movimento. Então, o deputado Atila fez esta emenda que foi muito bem acolhida também neste momento para a discussão. Presidente, eu queria discutir, evidentemente, eu ia apresentar um voto divergente, porque eu estava lendo aqui o contrário à emenda. Porque eu acho, senhor presidente, que até a emenda do deputado Atila Nunes podia ser mais ampla ainda. E o movimento podia ser Somos 1 com Deus. Somos 1 com Deus. e se somos um com Deus, extrapola os cristãos. E o Atila Nunes é que se rebelou por causa, por exemplo, dos kardecistas, que a obra fundamental do kardecista é o Evangelho segundo Kardec. Então, é o Evangelho, logo, é uma religião fundamentalmente cristã que diverge do catolicismo e do protestantismo porque prega a reencarnação. Mas também divergiu por causa da Umbanda, porque a Umbanda é um sincretismo que socia o cristianismo, o espiritismo kardecista e o candomblé. Então, tem um princípio também cristão. Quem vai a uma casa de Umbanda, muitas vezes se abre com a oração de Caritas, que é uma das orações cristãs mais bonitas que tem. Mas, se fossemos um com Deus, ampliaria muito mais, porque eu conheço muitas pessoas que acreditam em Deus, na imortalidade da alma, mas não professam credo nenhum. Então, mas, como houve um acordo, para mim está tudo bem, mas eu só iria discutir se fosse contrário à emenda que eu ia apresentar um voto separado, mas se houve acordo, acordado está, acompanho o voto do relator. Apenas para discutir. rapidamente, presidente, eu fiquei tão encantado com essa aula e de amor, a fé e congregação de tantos setores, eu acho que isso daí deveria constar, quando a gente voltasse a discutir esse tema, essa explicação cheia de sabedoria, de respeito e de amor do deputado Luiz Paulo, eu acho que deveria ser impressa para todos os membros da CCJ e desse parlamento, parabéns deputado Luiz Paulo. Obrigado. O excelente estava especialmente inspirado em momentos tão sombrios que vivemos, é bom ouvi-lo com essa lucidez e tanto amor no coração. Apenas para, já agradeço o deputado Luiz Paulo e só para explicar, na verdade, até porque o projeto de lei é de minha autoria também, o movimento Somos Um, eu sou um ecumênico e sou muito, extremamente aberto ao diálogo interreligioso. E, assim como o deputado Mink disse, eu acho que o mundo precisa de amor, o mundo precisa que as pessoas se escutem, menos fundamentalismo, mais convergência, mais capacidade de diálogo, mesmo pensando diferente. A religião, ela é religare, ela é para ligar e não para desligar, quer dizer, as mortes que estão acontecendo hoje no Hamas, por conta, em Israel, muitas delas estão acontecendo por fundamentalismo religioso, ou seja, por uma incapacidade de se entender verdadeiramente aquilo que é mais importante na relação com Deus, ou seja, como quem quer chamar, porque as pessoas também podem chamar, Yavé, Javé, enfim, Alá, como queiram. eu sou católico e expresso a minha fé como aprendi, e tenho o direito de expressá-la assim como o protestante tem o direito de expressar da forma que quer, o umbandista, e assim eu acho que o mundo se faz melhor quando nós conseguimos de forma, até aquele que não quer falar de fé ou não acredita em nada, está tudo bem também, as pessoas têm o direito e devem ter o direito de expressar a sua fé. então isto é incontestável. E foi nesta medida que conversamos com o deputado Átila, porque o movimento Somos Um foi criado com uma visão ecumênica a partir de iniciativas de um padre católico com um pastor protestante. Então isto é importante dizer, o Somos Um é um movimento ecumênico que está aberto a todos que queiram fazer, mas a iniciativa de fato foi uma iniciativa ecumênica que significa neste momento uma ação de congruência e de convergência entre católicos e evangélicos. Isto impede que aquele que não converge na fé cristã e que não acredita, por exemplo, e aí é uma discussão teológica, não tenho que ficar aqui discutindo isso, mas na ressurreição, isto impede que aquele que acredita na reencarnação participe do processo, evidentemente que não, ele pode participar. mas o Somos Um ele é um movimento que já está criado, por isso eu não posso mudá-lo agora, porque ele já é um movimento, nós estamos homenageando, inclusive, o movimento Somos Um, que tem, inclusive, a anuência do Dom Arani, enfim, e de outros pastores que fazem parte deste movimento. vocês me concedem um brevíssimo aparte. Claro, eu também queria um... Minha parte é o seguinte, Baruha Tadonai, Eloinu Mele Haulam, Asherra Barbarbar, Notorra Eme, Pela Euram, Natabetorreino. Era esse o meu aparte. Muito bem, acolhido. Presidente, o kardecista, que ele não acredite na ressurreição, é que simplesmente ele acha, considera, que Jesus Cristo jamais morreu, que um espírito de tamanha vibração sequer incorporou materialmente na figura daquele que ficou 33 anos na Terra. Ele simplesmente estava próximo. Então, ele não ressuscitou, ele esteve sempre vivo. Então, a palavra ressurreição não retira o kardecista dessa fé. É uma outra compreensão, porque acha ele, vou dar um exemplo concreto, quando o senhor gera energia numa hidroelétrica, se o senhor tentar ligar naquela energia de milhões de volts um aparelho elétrico, ele é torrado, você tem que reduzir essa energia até 210 ou 127 para o aparelho funcionar. Então, uma energia da vibração de Jesus Cristo, se entrasse num corpo humano, esse corpo humano torrava, desaparecia. Então, eles simplesmente, você está entendendo? Então, eles acreditam na ressurreição, mas de uma outra, de outra forma. É só isso. Perfeito. Eu não sou, de fato, especialista no espiritismo ou no kardecismo, entendo alguma coisa da fé católica, como estudioso. e, com toda a vênia, digo que esta explicação, eu entendo, eu compreendo, mas ela é divergente daquilo que a fé católica prega. Isto eu não posso negar. A ressurreição, ela acontece diante do dogma de fé a partir da morte e ressurreição do Cristo. E isto é incontestável para os católicos e para os protestantes, para os evangélicos. E há uma possibilidade de compreensão diferente? Tudo bem. Eu respeito. Não preciso concordar. Mas eu respeito que o kardecista tem uma leitura dogmática diferente daquilo que nós, católicos, pregamos. Mas, insisto, e apenas para deixar claro aqui esta questão, para se ter, de fato, a compreensão do cristianismo como religião que se assume como vida, é preciso crer na morte e ressurreição do Cristo. Isto é ecumenismo. Agora, seguir princípios cristãos é uma coisa. E o kardecista, o espírita e todos os outros podem seguir aquilo que Jesus prega, assim como eu, em muitos momentos acho absolutamente interessante e oportuno o que os ensinamentos de Buda. E, mesmo não crendo em tudo aquilo que ele diz, mas ele pode dizer coisas, e eu posso seguir coisas que ele me inspira, ou, enfim, Gandhi, ou tantos outros profetas. Mas a minha fé se presume a partir da crença que tenho, da fé, que é aquilo que eu não posso ver, em um Cristo que morre e ressuscita fisicamente. Isto só se pode crer a partir da fé. Isto eu não tenho como pedir ou, enfim, exigir que outra pessoa pense como eu. mas é apenas para dizer que o cristianismo se faz desta forma, não sou eu que estou dizendo, é um dogma de fé milenar, e nós estamos aqui juntos e crendo que, de fato, o amor precisa prevalecer. É só para explicar por que era o Somos Um e, hoje, o Atila Nunes, o deputado, propôs, então, que ficasse ali na emenda cristãos, e, de fato, isto engloba evangélicos, cristãos e aqueles que, de alguma forma, também acreditam que estão seguindo aqui os princípios cristãos. Por isso, a emenda foi acolhida e nós seguimos aí favorável a esta emenda. Mais alguém para discutir? Não havendo quem queira discutir, em votação. Só lembrar que a gente está discutindo constitucionalidade, até porque dogma não se discute. Sem dúvida. Concordo, mais uma vez, com o nosso professor, discutindo a matéria. Em votação? Aprovado. O item 12 da pauta, relatora deputada Verônica Lima, podemos ler? Então, vamos dar a sequência aqui, lendo os pareceres da deputada Verônica Lima, a assessoria já nos deu essa indicação. É a emenda do plenário ao projeto de lei número 2099-2016, de autoria da deputada Marta Rocha, que torna obrigatória a divulgação do serviço diz que sem em todos os cinemas do Estado do Rio de Janeiro para denúncia de violência contra criança e adolescente. o parecer da deputada Verônica Lima é favorável com subemenda à emenda para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação. os que permaneçam em votação, os que permaneçam como estão, aprovado. Os próximos projetos são os itens de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, a relatoria do deputado Rodrigo Amorim e o item 13 da pauta é o projeto de lei número 30 de 2023 e a autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde reembolsarem no valor previsto em tabela o tratamento ou terapia cobertos caso tenha sido custeado pelo consumidor em razão da indisponibilidade momentânea ou não do serviço previsto em contrato. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela legalidade para discutir. Não havendo quem queira discutir em votação. Os que aprovam permaneçam como estão aprovados. O projeto de lei número 14 da pauta é um projeto de lei de autoria dos deputados Fred Pacheco e Indiamelau que dispõe sobre a criação de um portal de atendimento, comunicação e recepção de denúncias para atender as pessoas com deficiência pessoa com deficiência PCD no âmbito do estado do Rio de Janeiro visando melhorias na acessibilidade. Parecer o deputado Rodrigo Amorim pela constitucionalidade para discutir. Apenas para dizer que fico muito feliz esse projeto de minha autoria com a deputada Indiamelau. Este projeto é um projeto autorizativo, evidentemente, e que estabelece a partir da Subsecretaria de Cuidados Especiais da Casa Civil do estado do Rio de Janeiro criar um canal de atendimento de comunicação para que as pessoas com deficiência física possam informar as suas dificuldades, as necessidades que são muito específicas. Então, isso com certeza melhora muito a qualidade de vida e de acessibilidade no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Presidente, rapidamente, presidente. Você também? Para discutir. Deputado Mink, depois o deputado Luiz. Então, rapidamente, presidente. Primeiro, saudar a vossa excelência deputada Indiarmelau pelo projeto, que realmente é muito bom, e já levantar deputado Fred Pacheco, presidente, no exercício. uma questão de mérito para uma proposta até para trabalharmos juntos e com outros deputados também. Há uma lei muito antiga de passe livre para as pessoas com deficiência ou com doença crônica ou mental, problemas de saúde mental ou doença crônica. essa lei tem sido descumprida em grande parte, não totalmente. Não se consideram vários casos, não se renovam, se consideram questões inacreditáveis para pessoas, deputada Célia, que têm uma deficiência irreparável, por exemplo, não tem uma perna, tem que renovar para dizer que continua sem a perna. e coisas do gênero. Então, os passos para essas pessoas têm diminuído por causa de obstáculos que têm sido criados, alguns burocráticos, outros restringindo. Então, só para dizer como é importante, deputado e presidente e coautor, deputado Fred Pachir, como é importante esse portal. E já convido vossa excelência para uma ação do Cumpra-se e os outros deputados que quiserem também, para que esse passe seja plenamente atendido e não com restrições algumas absurdas. A pessoa tem que comprovar que continua com alguma deficiência que não tem. volta, por exemplo, só para dar um exemplo. Deputado Luiz Paulo. Para dar uma sugestão, vossa excelência. Sabe bem, vossa excelência, o governo do Estado, por decreto, tem criado secretarias, fundido secretarias, desdobrado secretarias. e eu entrei com a ação direta em constitucionalidade e fomos vencedores. Só pode, preceito da Constituição do Estado, só pode fazer por lei. E o TJ deu seis meses para cumprir o que o TJ decidiu. Então, eu acho que, quando o senhor bota a subsecretaria de assuntos especiais, ou deveria não colocar, ou botar, ou aqui vier a substituí-la. Porque daqui a pouco o projeto pode ficar no ar. Só isso, a sugestão. Se o senhor achar que deve. Acato a vossa sugestão, porque eu acho que isso acontece de fato. Às vezes, o próprio nome da subsecretaria pode mudar. Mesmo que não seja nesse governo, pode no outro. Pode ser outro. É só botar aí uma emendinha, o que vier a substituir. O que vier a substituir. Acho que é importante acato... É, ele é o autor, não é? Sua sugestão. É, o deputado Amorim, o deputado Amorim que precisa fazer, a gente pode acatar. Pode designar, então. Amorim concorda, não concorda, Fernando? Se não daria o voto separado, mas ele concorda. Não, não tem problema nenhum. Se o senhor concorda, ele concorda. Eu sou o não presidente. Ele se submete ao desejo de vossa excelência. Presidente, autor. É, só não posso fazer o voto, mas eu concordo. Concordo. Está ótimo assim. Então, passa a ser constitucionalidade com emenda. mais alguém para discutir? Então, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O item, vamos ao item 15 da pauta, projeto de lei número 1359-2023, de autoria do deputado Chico Machado, que dispõe sobre a inclusão de vagas prioritárias no programa Jovem Aprendiz para órfãos abrigados com 18 anos que não tenham sido adotados. O parecer do deputado Rodrigo Morinha é pela constitucionalidade. Para discutir. Para discutir, presidente. Primeiramente, aqui, parabenizar a intenção do autor do projeto, mas trazer à colação algumas observações que são importantes ao meu sentir. Quando ele trata no seu projeto com relação ao programa Jovem Aprendiz, a primeira questão que trago é que a questão do contrato de aprendizagem é previsto na CLT, portanto, é de competência federal. E aí, tem aqui o artigo 428 da CLT que diz contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 18 anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. E o aprendiz é executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Então, essa é a primeira observação. A segunda é a questão também da terminologia que é utilizada na emenda e também nos artigos aqui quando falam em abrigados. Atualmente, a terminologia adequada são acolhidos institucionalmente, são acolhidos, não mais abrigados. E também acho que traz uma restrição quando a própria legislação federal diz que o aprendiz pode ser inserido no programa a partir dos 14 anos. Eu fui secretária de assistência social e vivi muito desses problemas, principalmente naqueles que estão em cumprimento de medida sócio-educativa, aqueles que estão em acolhimento institucional, afastados pelos conselhos tutelares, de suas famílias e não apenas órfãos. Aqueles que atingem, por exemplo, os 18 anos e precisam se afastar do acolhimento institucional, têm dificuldades realmente, mas não apenas órfãos. Então, traz também essa restrição, além da idade, que a lei federal não restringe, a questão da terminologia e a questão da idade. O artigo segundo, que coloca uma despesa desnecessária, porque, na verdade, quem arca com a despesa do contrato de aprendizagem é o contratante. E, na tentativa aqui, de, inclusive, contribuir para o prosseguimento do projeto, existe uma lei estadual que fala de aprendizagem, que é a lei 8.561, que fala da contratação direta ou terceirizada de aprendizes, mas no âmbito da administração pública. Então, talvez, fosse mais adequado o projeto do deputado Chico Machado trazer algumas das suas ideias, mas alterando a lei estadual, na administração pública e estadual, por óbvio, mas também com menos restrições de idade, porque o contrato de aprendizagem começa aos 14 anos e não aos 18. E, na própria lei estadual, presidente, no artigo 4º, ela também já faz menção à questão da contratação do aprendiz, que será realizada pela administração estadual, incluindo, dentre os adolescentes e jovens indicados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a contratação daqueles que estejam em cumprimento de medida sócio-educativa, em estabelecimento de acolhimento institucional familiar, bem como por indicação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Emprego. Então, na verdade, já está contemplada a sugestão do deputado Chico. Talvez, e num esforço de aprimorar a lei já existente, fazer uma emenda. Mas, eu divirjo da constitucionalidade no que diz respeito ao contrato de aprendizagem, naquilo que diz respeito às empresas privadas, porque isso já é matéria tratada na própria CLT. acho que cabe aqui uma sugestão de emenda à lei estadual existente. Para discutir. Ainda, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu queria sugerir à deputada Célia Jordão o pedido de vista, porque aí ela daria pela constitucionalidade com emendas ou pela inconstitucionalidade. porque muitas coisas que ela disse, eu concordo, mas eu acho que o pedido de vista ela estudou bem a matéria, caberia, mas só sugestão. Solicitação de vista, presidente, por uma sessão. Aprovado. Então, para pedido de vista concedido, a deputada Célia Jordão. Pois não, deputado Flávio Serafim. Só a contribuir no debate, a gente tem acompanhado o debate dos jovens aprendizes, é um debate muito importante, especialmente para o nosso setor dos filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. O jovem aprendiz tem significado uma oportunidade enorme de experiência profissional, de remuneração, de enriquecimento na formação desses jovens e é um projeto realmente muito importante. Só que a gente tem que ter alguns cuidados com ele. a gente, por exemplo, no último ciclo, teve uma tentativa de mudança de critérios no jovem aprendiz pelo governo federal passado, que alarmou muitíssimo todo mundo que vem construindo a política de aprendizagem no Brasil nos últimos anos, porque uma suposta proposta de fortalecer a entrada de pessoas em situação de mais vulnerabilidade, na verdade, a avaliação que teria é que não ia aumentar a entrada de pessoas em situação de vulnerabilidade, mas ia fazer uma fragilização global do projeto. a gente fez audiência pública aqui na Assembleia sobre isso, aprovamos leis sobre esse tema, aí no caso as leis não foram de minha autoria, mas aprovamos leis aqui, eu tenho um projeto que fala sobre a questão da aprendizagem e o tocar do projeto, ele já tem uma sensibilidade social muito grande, inclusive, trabalhando com adolescentes que estão em situação de cumprimento de medidas socioeducativas, a questão de adolescentes abrigados, eu não tenho certeza se já estão incorporados, acho que é uma contribuição importante, mas é necessário ver essa questão da legislação, porque ele já é regulamentado por uma legislação federal, a gente estabelecer uma obrigatoriedade só caberia se fosse no caso da contratação pelo próprio Estado no âmbito da administração pública, como disse a deputada Célia, e aí, como já tem uma legislação que define critérios sobre isso, seria modificar essa legislação, eu inclusive tenho um projeto de lei que também trata de mudanças nessa legislação atual, se eu não me engano, ou incorporação de outros elementos, então também sugiro a deputada Célia que se puder dar uma olhada nesse projeto de minha autoria que também está tramitando, ver se ele tem pertinência com o assunto, a gente podia fazer um debate depois global. passar o número. Eu te passo o número, sim. Mas, eu acho que esse é um tema importante, a gente tinha que debater mais, inclusive, a importância de um projeto como esse, que a gente tinha que trabalhar em todas as esferas para que ele se ampliasse, porque realmente é uma oportunidade de aprendizado, de iniciação ao trabalho, que é muito rico e importante para a nossa juventude. Mais alguém para discutir? Não havendo quem queira discutir, então, ele está e vista, então, concedida para a deputada Célia Jordão. Item 16 da pauta, projeto de lei número 1458 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre a proibição de se condicionar à ligação ou alteração da titularidade do serviço de energia elétrica e fornecimento de gás e água ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela constitucionalidade. Para discutir. Para discutir, presidente. Para discutir. O deputado Flávio Serafim. Primeiro, destacar que o projeto é bom, é importante, não tem sentido você se mudar para um imóvel e não conseguir passar a conta do seu nome porque alguém tem um débito com uma concessionária de serviços públicos anterior e não quitou. Quem está indo morar no imóvel tem direito a iniciar um novo ciclo de prestação de serviços. Água, luz e gás são serviços básicos. Então, não tem por que alguém ser restrito porque outro tem algum tipo de débito. Então, acho que a lei é muito importante. Concordo com a constitucionalidade dela. Só queria destacar, recentemente, a gente fez um debate aqui na casa se a gente poderia ou não poderia legislar sobre concessões de eletricidade. E eu entendo, assim como entendi no outro, por se tratar de direito do consumidor, a gente pode. Então, só queria também reiterar, resgatar esse debate que a gente fez para a gente ir construindo uma memória coletiva aqui na CCJ. Presidente, perfeito, para discutir, deputado Luiz Paulo. mesmo que algum constitucionalista dissesse que não podia ler sobre eletricidade, eu quero lembrar que tem duas empresas de energia elétrica. A Light, que foi uma licitação da União, e a Enel, que foi uma licitação do Estado. Então, poderia, porque também tem uma empresa do Estado, uma concessão do Estado. Mas o projeto é absolutamente oportuno. meritório. Mais alguém para discutir? Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 17º da pauta é o projeto de lei número 1908 de 2023 de autoria do deputado Renato Miranda, que dispõe sobre a instituição da política estadual de incentivo financeiro à atenção primária aos municípios. Apareceu o deputado Rodrigo Amorim e pela constitucionalidade. para discutir. Para discutir, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu acho o projeto do deputado Renato Miranda absolutamente oportuno. Ele conhece bem a administração pública municipal, visto que ele é irmão do prefeito Jorge Miranda de Mesquita. e uma das questões fundamentais que o deputado Guilherme de Larori pode confirmar em todos os municípios é realmente a atenção básica, que é a atenção primária. Ora, a gente vive um momento que os municípios precisam de recursos. E essa forma de detalhar pode facilitar essas transferências de recursos fundo a fundo. alguém vai dizer assim, bom, mas quem regula a matéria é o SUS, é a União. Mas a intenção do deputado aqui é tratar de transferências fundo a fundo do Estado para os municípios, não da União especificamente. Então, eu acho que fica vencida essa questão de construção na idade, porque essa é uma demanda muito concreta. Inclusive, os municípios começaram paulatinamente a construírem consórcios, como já tem na nossa querida Baixada Fluminense e eu acho que tem também na Metropol 2. Que é a Rosângela, É lá na Baixada, sim, mas na Metropol 2, que eu chego no leste de Fluminense. E também já tem um na região serrana. não sei se já tem em todas as outras regiões, porque é para exatamente cada um entrar com um pedaço e o Estado também complementar a União, isso aí dá mais efetividade à atenção primária. Então, eu estou aqui sustentando especificamente a constitucionalidade da matéria e o mérito da mesma. Queria discutir também, presidente. Para discutir, deputado Filipe Ravis. Também queria parabenizar o deputado Renato Miranda, porque a gente é municipalista e lá em Nova Iguaçu a gente sabe que 65% apenas abrange a atenção básica pelas clínicas das famílias. Então, assim, é muito meritório esse projeto. Eu acredito que a gente, quanto deputado aqui, que faz parte de uma base do governo municipal, até como Delaroli, o Spau bem mencionou, o irmão dele é prefeito lá de Itaboraí, a gente consiga diretamente ir no governo do Estado buscar recursos para ajudar os nossos municípios, para expandir cada vez mais a atenção primária, a atenção básica. Então, o projeto do deputado Renato Miranda é muito meritório e eu também voto pela acompanha a constitucionalidade. Lembrando que o presidente da Casa tem um compromisso que ainda este ano aprovar as emendas impositivas, dos quais obrigatoriamente 30% é para a saúde, 30% é da educação e 40% de livre-arbítrio. Vai ajudar muito os municípios. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Sr. presidente, primeiro concordar que o projeto é absolutamente constitucional. O SUS tem a previsão de ser tripartite com participação do governo federal, do Estado, dos municípios e o projeto do deputado Renato Machado, no mínimo... Miranda. Renato Miranda, no mínimo, levanta um importante debate... É tudo com a letra M, Mesquita e Maricá. No mínimo, levanta um importante debate sobre o papel do Estado no fortalecimento da intervenção dos municípios no âmbito da atenção primária. Em segundo lugar, ao fortalecer a atenção primária, ele, obviamente, traz um debate que é central hoje na saúde pública, de que uma atenção primária eficiente, com ampla cobertura e com capacidade de resposta e resolução dos casos que ela diagnostica, ela é capaz de resolver mais de 90% dos casos, reduzindo a sobrecarga da rede de saúde de média e alta complexidade. Evidentemente, a gente sabe que a obrigação do Estado na Organização do Sistema Único de Saúde é a fortalecer principalmente a média e alta complexidade. E a gente tem tido ainda no Estado do Rio de Janeiro muita dificuldade tanto no atendimento das diferentes especialidades quanto no atendimento hospitalar. Então, é evidente que tem que ser feita uma discussão no âmbito da saúde estadual sobre a capacidade do governo de, além de atender aquilo que é sua obrigação prioritária, que é garantir a média e alta complexidade, estimular a atenção primária. Sendo possível o governo fazer isso, é vantajoso porque isso tira a sobrecarga inclusive da média e alta complexidade, por exemplo, de um câncer que é diagnosticado logo no início, além de a chance de salvar uma vida ser muito maior, o uso de recursos hospitalares de alta complexidade, etc., se reduz muitíssimo porque você controla esse câncer ainda no início. Pegando um exemplo, poderiam ser várias outras enfermidades. Então, queria só destacar a importância do projeto e colocar só aqui a Secretaria de Saúde, a Assembleia também, vamos ter que fazer esse debate para pensar qual é a pertinência e qual é o aporte possível de se fazer, mas que se o Estado do Rio de Janeiro consegue, de fato, efetivar uma política desse tipo, seria um golaço no fortalecimento do SUS e da saúde pública. Perfeito. Mais alguém que queira discutir? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que aprovam permaneção como estão, aprovado. Projeto número 18 da pauta, projeto de lei número 2032 de 2023, de autoria do deputado Vitor Júnior, que institui o cadastro unificado de animais domésticos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela constitucionalidade para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto número 19 da pauta, de relatoria do doutor Serginho, que já autorizou, inclusive, a leitura dos seus pareceres. É o projeto de lei número 131 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino que adotarem o sistema de diploma digital, disponibilizarem gratuitamente, em primeira via uma versão do diploma impressa aos discentes que assim o solicitarem. Há um voto separado pela constitucionalidade com emendas, mas o parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que aprovam permaneçam como... mas a gente tem dois votos. Ah, me desculpe, desculpe. Tem o voto separado, o voto separado pela constitucionalidade com emendas, constitucionalidade com emendas e o parecer do relator pela constitucionalidade. São dois, né? São dois, são dois. São dois votos. Então, vamos colocar em votação, então, quem vota com o relator ou o voto em separado pela constitucionalidade com emendas? Deputada Célia, Jardão. Eu acompanho o voto em separado do deputado Rodrigo Amorim com emendas. Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Eu estou seguindo o voto do deputado Amorim. Também, também eu. Constitucionalidade com emendas. Melhora, melhora. Deputado Carlos Mink também. Também, também. Deputado Filipinho. Em separado. Deputado Guilherme Dallaroli. Eu voto com o Rodrigo Amorim. Também voto com o deputado Rodrigo Amorim. Então, unanimidade vence o voto em separado. Desculpe, desculpe, deputado Flávio. Agora como titular. Como vota o deputado Flávio Serafini? Eu acompanho o voto do deputado Rodrigo Amorim. Só que se fazer uma observação, essa é a típica lei que, na minha avaliação, pelo que eu vejo da legislação federal, do processo legislativo no Brasil, não há necessidade de se apresentar fonte de custeio para um tipo de legislação desse tipo em que o custo é irrisório e já faz parte do funcionamento das instituições públicas. Ter a capacidade de emitir um diploma, isso é algo que uma instituição de ensino superior já tem isso embutido no seu orçamento. Porque eu tenho, em alguns momentos, a gente quando vai discutir alguns projetos, a gente teve um projeto meu que tratou da implantação de bicicletários, etc., é que a gente levantou esse debate, agora não é um projeto meu, mas eu queria retomar essa discussão. Uma universidade, uma instituição de ensino que vai emitir um diploma, evidentemente, já faz parte do orçamento dela. A gente não precisa ter necessidade de apontar uma fonte de custeio. A gente está definindo um direito do estudante e esse é o tipo de despesa que faz parte do funcionamento da instituição. O projeto prevê, não estou obviamente sugindo que não coloque, não acho que prevê, prejudique, mas acho que essa é uma discussão que a gente precisa também, assim, em algum momento consensualizar entre a gente. Posso até ser voto vencido nessa interpretação, mas eu entendo que tem gastos que não precisam, que são gastos residuais, irrisórios, irrelevantes, que não precisam ter discriminação de fonte de custeio. Obrigado, deputado. Posso dar uma sugestão? Pois não. Se o deputado Serafine fizer um voto pela constitucionalidade sem acatar a emenda aditiva 4, a gente acompanha ele. Não precisa. Porque é exatamente só o aditivo a 4 atrás está disso. Se ele não quiser fazê-lo, eu faço, então. O meu voto é pela constitucionalidade acatando as emendas com exceção da emenda aditiva número 4. Entendeu? Acata as outras emendas menos a aditiva número 4, que é que dá fonte de custeio para o diploma, o que realmente, deputado Serafine tem razão, é algo absolutamente irrisório. Nós poderíamos sugerir também a inclusão do poderá no artigo, o que daí tornaria autorizativo. Também é uma outra forma de se fazer. Se o deputado Luiz Paulo acolheu, eu prefiro, porque como é um projeto de um deputado, e a gente ainda não consolidou essa interpretação aqui, vai que depois prejudicou o projeto. Fora as emendas, pode ser discutido em plenário também. Acho que se a gente colocasse o poderá, me contemplava, quem é o autor do projeto é o... É o Márcio Canella. O deputado Márcio Canella. E acho que contemplavam colocar o poderá, acho que a gente pode incluir e então permaneceria a constitucionalidade com emendas, o parecer. Sim, mas eu não discordei de ser com emendas, eu falei só de ativo a quatro, mas tudo bem, até para conciliar, vamos em frente. Perfeito. Então, designamos, então, a presidência designou o relator do deputado Rodrigo Amorim e vence o voto em separado pela constitucionalidade com emendas. Em votação, os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto, item, número 20 da pauta, projeto de relatoria do deputado Filipinho Raves, é o projeto de lei 6.531 de 2022, de autoria da deputada Tia Ju, que proíbe a produção de mudas e o plantio da árvore espatodeia... Espatodeia. 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 Eu esqueci que nós temos aqui um botânico, quem sou eu para discutir com o deputado Luiz Paulo. Espatodeia, como se diz, é campanolata, é isso mesmo? No âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. O parecer... Deputado Filipinho Raves, parecer, por favor. Eu parecia pela constitucionalidade, presidente. Presidente, para discutir, eu pedi vista, porque esse é um assunto absolutamente polêmico. Esta é uma árvore de origem africana, que tem propulsão aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro. Falaram em outras unidades de federação que eu não sei. Não é uma espécie nativa. É uma árvore muito bonita. E na cor vermelha e mais raramente na flor de cor amarela. mas é uma árvore como uma árvore exógena. Ela não é do nosso habitar e, às vezes, produz problemas para a nossa fauna. Bom, inicialmente, quando eu pedi vista, eu não vou me associar a nenhuma política de cortar árvore nenhuma, mesmo que seja espécie exógena, porque ela não tem volume suficiente para dar um prejuízo tão grande. Mas a deputada quer que corte e, quando cortar, plante outra no lugar. Ora, esta atribuição não é a do Estado. As prefeituras é que fazem plantio de árvores nos passeios públicos, etc. O Estado compete fazer reflorestamento. e, evidentemente, se o Estado estiver a fazer reflorestamento, ele vai fazer com espécimes nativas e não exógenas. Enfim, então, eu achei que tinha invasão de competência e uma série de questões, mas eu acho que eu posso também, no plenário, produzir uma série de emendas para melhorar a qualidade do projeto. e, mesmo sendo uma espécie exógena que, muitas vezes, pode ser nociva, eu prefiro elas produzindo sombra e frescor do que não ter absolutamente nada no lugar. Não estou divergindo nada, por isso que, quando eu tinha pedido o voto, estou dizendo só por quê que eu pedi a vista, devolvi e vou emendar em plenário. Me permite uma rapidíssima parte com a anuência do presidente. Diz o seguinte, no âmbito, por exemplo, dos parques estaduais, o Estado tem programas, por exemplo, quando tem espécies exógenas, invasoras, realmente de tirar e substituir no âmbito dos parques estaduais. Mas nos logradores nunca? Não, nos logradores não, mas só para dizer que, em alguns casos, sim, o Estado tem quando são parques estaduais. O excelente tem razão em relação à competência. Deputado Carminh, rua Humaitá, esquina com... Pio X, ali na boca do Rebouças, antes de construir aquele prédio, tinha um IP amarelo maravilhoso. Arrancaram o IP na promessa de plantar outro, esperando até hoje. Fazem anos. Um IP maravilhoso. Maravilhoso. Bom, mas, enfim. Mais alguém que queira discutir? Em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei... Bom, primeiro que... Chegamos às 13 horas. Eu queria pedir a... Perguntar a vossas excelências se a gente pode estender um pouco e também votar a anexação e prejudicabilidade em bloco. Eu queria inverter a pauta... E perguntar se alguma... Se há algum destaque, alguma inversão de pauta que nós poderíamos fazer. A deputada Élica Taquimoto também está aqui agora, já saudando a deputada. Deputado Filipinho Raves. Eu tenho 25, 25. Eu queria pedir o item 39. Número... 25 e 39. 25 e domingo, 39. 39 e 56. 56. Então vamos direto, então, para os destaques. Quer votar esse 21, não? Para me dar logo o meu parecer, aproveitar que eu estou aqui. 21? É. Já está na... É, já está aqui na... Então, 21. Já mata isso. Item 21 também de relatoria do deputado Filipinho. É o projeto de lei nº 137, de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei nº 8.625, de 18 de novembro de 2019, para criar o programa estadual de incentivo ao cultivo e a comercialização de plantas alimentícias não convencionais, PANCs, na forma que menciona. O parecer... Deputado Filipinho. O parecer pela juridicidade, presidente. Para discutir. Vamos vendo quem queira discutir. Em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, vamos chamar os trabalhos à ordem. O projeto, agora, número 25 da pauta. O projeto de autoria do deputado Carlos Min, que é o projeto de lei nº 5.340... e a relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Então, vou ler a relatoria do deputado. É o projeto de lei nº 5.348, de 2022, de autoria do deputado Carlos Min, que dispõe sobre a nomeação e posse de professores aprovados no último concurso público para o preenchimento de cargos da Secretaria de Estado de Educação. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela constitucionalidade com emenda. para discutir. Queria só parabenizar o deputado Carlos Min, que a gente percebe na ponta que várias escolas estaduais com déficit de professor gigantesco, quando ele faz esse projeto de lei, faz com que os professores que foram passados nos concursos sejam chamados para poder completar as escolas e, consequentemente, ajudar a educação do nosso Estado. Parabéns, deputado Carlos Min. Obrigado, deputado Filipinho. Rabes, deputado Fred. Só complementando, eu fiz um projeto semelhante para a área ambiental, autorizando o governo a contratar o último concurso que já tinha passado o prazo. O governador Cláudio Castro sancionou e o INEA conseguiu puxar pessoas que foram aprovadas no concurso, porque há limitação da gente fazer novos concursos por conta do regime de recuperação. mas, então, a gente está autorizando a aproveitar aqueles que já passaram no concurso anterior. Então, eu peguei esse que o governador sancionou e o INEA está funcionando e peguei o mesmo exemplo, o deputado Filipinho Raiz, para a área da educação pelos argumentos que o V. Excelente acabou de expor muito bem, de forma clara. É exatamente esse o objetivo. O deputado Luiz Paulo. Quando o deputado Carlos Mink apresentou o projeto justo, ele falou do concurso de 2014. Como está a redação da emenda, não ficou claro, senhor presidente. Olha só. O Poder Executivo fica autorizado a nomear e imporçar os professores concursados aprovados remanescentes do concurso público anterior. Anterior a quê? Ao último concurso? Pode discutir. Porque também não pode ser genérico, porque concurso também perde validade. Então, eu acho que a redação não está boa. Eu estou no mérito, estou concordando. Isso é uma redação que não me parece boa da emenda, porque ele estava citando especificamente de 2014, e agora está falando do concurso público anterior, mas anterior ao último, ao penúltimo. Então, ao último concurso realizado. Sim, mas aí tem que escrever, tem que detalhar, tem que detalhar o ano. E a emenda ficou vaga, não tinha tentado a isso. Só mudar a emenda, não é? Não é emenda, não é o artigo primeiro. O texto da emenda. O artigo primeiro. Pode discutir, presidente. Deputado Flávio. Presidente, primeiro, vou falar que a preocupação do deputado Mink com a convocação desses professores é certeira. O deputado Felipinho Raves destacou a sensação que tem na ponta, isso é real. A gente, no ano retrasado, fez uma representação ao Ministério Público, e naquele momento, a gente tinha no Estado do Rio de Janeiro pelo menos 3 mil turmas sem aula de pelo menos uma disciplina na rede estadual de educação, o que, evidentemente, é um absurdo. Nossos estudantes da escola pública estão se formando sem ter aula de diferentes disciplinas, dependendo da região, dependendo da escola, dependendo do que for. Especialmente na Baixada Fluminense, a carência de professores é enorme. A partir dessa denúncia que a gente fez, o Ministério Público abriu o inquérito civil e fez um termo de ajuste de conduta com a Secretaria de Estado de Educação, foram convocados milhares de professores que continuaram sendo insuficientes para sanar a carência de vagas. Então, hoje, no âmbito desse TAC, foi incluída a previsão de que aconteçam dois processos. Um é a realização de um novo concurso público, porque nas áreas que têm carência já se esgotaram as convocações na avaliação da Secretaria de Educação. E, dois, a realização da migração para 30 horas dos professores seria uma ampliação da carga horária com a mudança do regime de trabalho, melhorando a condição de trabalho desses professores. Esses dois pontos foram incluídos nesse termo de ajuste de conduta que foi firmado no ano passado no âmbito do Poder Judiciário, envolvendo o Ministério Público e a Secretaria de Educação. De qualquer forma, o projeto segue sendo relevante porque essa autorização para convocar é importante e o novo concurso ele vai se dar especialmente para as áreas onde não haja mais a possibilidade de nenhum tipo de convocação nesse concurso anterior, uma vez que os concursos estão sobrestados enquanto estivermos no regime de recuperação fiscal. Então, eles continuam fazendo com que esses profissionais sejam convocados. Então, a gente aprovou leis semelhantes em outras áreas. O próprio deputado Mink já foi autor de uma lei na área ambiental. Então, acho que a gente tem aí uma consolidação de que esse tipo de projeto é constitucional. Eu queria fazer uma sugestão aproveitando então esse momento já alinhado aqui com a assessoria do deputado Rodrigo Amorim que é fazer uma alteração na continuar o parecer pela constitucionalidade com emenda e alterando a emenda para ficar mais detalhado e ficar específico para o concurso de 2014. Ficaria assim, dispõe sobre a nomeação e posse de professores aprovados no concurso público de 2014 para o preenchimento de cargos da Secretaria de Estado de Educação. Melhor. E aí acompanha o artigo 1º e altera a emenda. E o artigo 1º também. Perfeito. Ficou bom assim. E só o parágrafo único também tem que excluir na verdade substituir o deverão por poderão para que tornar autorizativo. Concordo. Pode ser assim? Então, constitucionalidade então com emenda. Mais alguém para discutir? Estou com autoria ao deputado Fernando Amorim. Perfeito. Em votação, os que aprovam então permaneçam como estão. Aprovado. O próximo... Eu queria chamar rapidamente os trabalhos à ordem e aproveitar, eu vi que tem um projeto de minha autoria que é o número 29 que não tinha pedido destaque. Já aproveito e coloco aqui nesta lista dos destaques. É o item 29 da pauta. Presidente. Pois não, deputado Flávio. Eu queria... Acho que a excelência vai encaminhar as votações em bloco. Eu queria retirar da votação em bloco 68, 74 e 75. Assim que a gente terminar esses quatro que foram destacados, na hora do momento da votação em bloco, a gente já exclui ou faz a alteração daquilo que pode ser feito. Pode ser? Vamos então ao item 29, que é o projeto de lei número 1867-2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o movimento Missão Somos Um. O parecer... É do deputado Rodrigo Amorim, é o parecer pela constitucionalidade. Para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item da pauta foi o número 39. Número 39. É o projeto de lei número... Projeto de lei número 671-2023, de autoria do deputado Renato Miranda, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino superior financiadas pelo Estado do Rio de Janeiro em enviar produções científicas cujo objeto disponha sobre temas relacionados à municipalidade ao município objeto deste estudo, na forma que menciona. O parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Para discutir. Sr. Presidente, olha só, eu não acho nenhuma necessidade desse projeto ser autorizativo. Imaginemos que a UERJ faz uma tese de mestrada que seja sobre o tema a escassez de Mata Atlântica no município de Nova Iguaçu. Evidentemente que a universidade tem que dar ciência àquele município. Não precisa autorizar nada. Uma vovó viu a uva. Eu não sei quem for o relator da matéria. Dr. Serginho. Dr. Serginho. Mas Neymenta dispõe sobre a obrigatoriedade. Sim, mas eu acho que é obrigatório mesmo. Se você faz um estudo sobre um determinado município, você vai ficar com ele guardando a prateleira e não dar ciência ao município? Eu vou divergir e vou apresentar o voto pela postura. Porque não tem custo nenhum. A integração universidade e poder executivo não é isso. Porque a academia faz de novo. Só faltava essa. Eu acompanho... Não adianta ficar na estante da academia. Acompanho o deputado Guispal. Então, você iria aprovar sem emenda. Sem emenda. São duas universidades adicionadas pelo Estado. O ERG é o ESO. Que em teste tem todo interesse nisso. O ENF, deputado. Eu fui... A OESO foi incorporada. A OESO não. A OESO foi incorporada na OESO. A OESO foi amaldiçoada pelo Parlamento Fluminense que a extinguiu por desejo do governador. É que eu... Para mim, ela continua a existir. Pela condicionalidade simples. Então, condicionalidade pura. Sem emendas. Sim, sim. Sem as emendas. Eu acompanho também. Então, o voto divergente do deputado Luiz Paulo colocando em votação como vota a deputada Célia. Acompanho o voto divergente. Também acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo. Também. O deputado Flávio Serafine. Acompanho o voto divergente. Deputado Mink. Também. Deputado Dallaroli. Eu acompanho o voto divergente. Deputado Filipinho. Acompanho o Luiz Paulo. Por unanimidade, designo o deputado Luiz Paulo como relator e vencendo o voto o parecer pela constitucionalidade. Agora vamos para a qual? O próximo item é o número 56. O item. Projeto de lei número item 56 da pauta. Projeto de lei número 1301 de 2023 de autoria da deputada Élica Takimoto que declara como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro o Teatro Vila Lobos. O parecer da deputada Verônica Lima pela constitucionalidade com emenda para discutir. Não havendo quem queira discutir em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. aprovado. Com gravame, né? Deputada Élica vai ter que ver uma peça no Vila Lobos. Que não tem como ver, né? Excelente. Tem que entrar em reforma lá. É, rapidamente falando aqui. Deputada Élica. Queria agradecer o pedido de inversão de pauta e o Teatro Vila Lobos a gente está caminhando, estou caminhando, estou acompanhando a possível reforma dele que sairá em breve se tudo correr bem. Obrigada. Teatro de Muitas Histórias do nosso Estado do Rio de Janeiro e do povo carioca. Muito bem. Vamos, para concluir os trabalhos de hoje, vamos votar em bloco. Primeiro, colocar em discussão e aprovação também para votar em bloco a anexação dos projetos de número 63 ao 70. Gostaria de saber, então, se dentro desses projetos gostaria de retirar algum de pauta, deputado Flávio. 68. 68. 68. Alguém mais? O deputado Rodrigo Amorim solicitou a retirada do número 66. Então... Na prejudicabilidade, eu estou solicitando a retirada do 71. Vamos terminar aqui a anexação, depois a gente já exclui o... faz as observações da prejudicabilidade. Então, a anexação, todos que aprovam ou que votam favorável para que possamos votar em bloco, permaneçam como estão, aprovado. Então, vamos votar aqui a anexação dos 63 aos 70, exceto os projetos 66 e 68 que foram retirados de pauta. Em votação, os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Agora, em bloco, vou colocar aqui também a possibilidade de votar a prejudicabilidade do item 71 ao 80. E alguém que faz algum destaque e retirar o número... 71, porque, como a gente não tem mais tempo, eu vou até concordar com a prejudicabilidade depois, mas eu quero discutir essa matéria, mas não hoje por causa da corrida. Então, retirado de pauta os 74 e 75, por exemplo. 74 e 75, também retirados. 74 e 75. E o 78 também retirado de pauta. Então, exceto estes que acabei de cantar, vamos votar em prejudicabilidade, para, em bloco, a prejudicabilidade, os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada. o nosso Fernando Amorim, que está aqui cantando ao meu lado, está fazendo hoje uma distribuição excepcional para uma pauta extraordinária referente aos assuntos de segurança nas escolas. Está bem? Em alusão ao Dia das Crianças, enfim, toda a situação que estamos passando também nas escolas e a necessidade de se tratar o tema. Então, nada mais havendo a declarar, declaro encerrada esta sessão. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Legenda por Sônia Ruberti